Olá, aqui é o Miguel Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje vim falar-vos de um jogo que tenho jogado nos últimos dias e falo-vos do Fields of Green. Um jogo que é muito parecido com o Among the Stars, quem já jogou um consegue jogar o outro, mas que eu andava para experimentar há muito tempo e agora sim estou em condições de vos poder deixar alguns comentários sobre o jogo. Vamos ver então como é que se joga. Bem, então vamos começar a explicar como é que se joga aqui o Fields of Green. Vamos começar pelas mecânicas base, pelos princípios base. O jogo que tem é um jogo de cartas, em que com essas cartas vamos construindo a nossa quinta. Existem quatro tipos de localizações, as construções, os campos, os animais de criação e os edifícios. Depois temos também os silos e as torres de água. De início, cada jogador vai começar com um silo e uma torre de água, que vai colocar como quiser, que vem com um de comida e a torre vem cheia de água. E pronto, isto vai ser a base da nossa quinta. E vamos construindo edifícios aqui à volta. Vamos, cada jogador vai começar com 15 de dinheiro. Vou guardar aqui de lado. E, de início, vão haver quatro rondas. Estão aqui os quatro bandos. E, em cada uma dessas rondas, os jogadores vão receber seis cartas daqui, de acordo, aqui, por exemplo, com uma tabela. Nos diz quantas de cada tipo é que deve ser em cada ano. Isto para o modo de introdução, mas depois podemos escolher. Podemos, cada jogador pode escolher quantas é que cada tipo, desde que leve, pelo menos, de dois montos. Penso que é isso a regra base, mas isso é configurável conforme vocês quiserem. Vamos explicar, então, o que é que fazem as cartas simples. Vamos começar pelos campos. E os campos podem ser de vários tipos. Vamos tirar aqui vários. Até aparecerem aqui. Temos aqui exemplos, então. Temos aqui os campos, eles são verdes. E existem vários tipos de campos. Existem os que dão benefícios imediatos. Está ali. Imediato. E os que dão benefícios no harvest. Então, eles funcionam de modo diferente. Os imediatos, tal como o nome indica, é quando colocamos que gera logo o benefício. Os outros. É na fase de harvest, que é depois da fase de colocação das cartas, é que podemos gastar recursos para obter benefícios ao longo das quatro eras. Então, as cartas têm todas a mesma lógica. Aqui no canto superior esquerdo tem sempre o custo. Isto para qualquer tipo de localização. Pagamos esse custo e jogamos. Então, os campos, por exemplo, este campo de águas. Águas não, deste campo de maçãs. Nós podemos colocar aqui no nosso tabulejo, sempre de modo ortogonal. Nós podíamos colocar aqui no tabulejo, sempre de modo ortogonal. Por exemplo, o colocava aqui, como a minha jogada. Teria de pagar o custo. Pagava as três moedas. Ia obter um ponto de vitória no final do jogo. Ou seja, todos os edifícios que tenham aqui, a estrelinha, são pontos no final do jogo. E quando fosse a fase de árvore, se podia deslocar duas águas daqui para receber um de trigo, ou seja, um de comida, por cada torre que tivesse uma adjacência de dois. Ou seja, ia ganhar para aqui. Só existe uma, portanto, só ia gastar um. Mas, por exemplo, se existissem-se, por exemplo, um potogos de água aqui, ou então até aqui, porque a adjacência é sempre contada no ortogonal, no espaço de dois. Tal como a água para chegar ali no harvest, as torres também só têm o alcance de dois. Portanto, isto era possível depois no harvest. Isto é um campo, por exemplo, o outro, que era imediato, era colocar, fazer sentido aqui, quando colocasse, tinha que gastar água, e esta água tinha que vir de uma torre que tivesse alcance para lá, era o caso. Tinha dois de alcance quando conseguia chegar. Gastava essa água mais três de dinheiro. Isto ia-se embora. E ia ganhar dois de comida se fosse adjacente a um silo. E ganhava também. Pogava nestas duas comidas, guardava. Nunca posso ter mais comida do que a capacidade dos meus silos. E ia poder ganhar um equipamento. Sempre que eu ganho um equipamento, pego em três, vejo, e escolho um para colocar. Os equipamentos funcionam sempre da mesma forma. Eles têm de... Dizem sempre o tipo de localização onde podem ser colocados, cada localização só pode ter um. E depois diz ali o tipo de benefício que dá. Por exemplo, este. Podia colocar num campo, e eu podia descartá-lo isto na fase de harvest para não pagar o custo. O que seria, por exemplo, bom aqui para as... Para as macieiras, para as árvores que dão maçãs, não é? Em que eu poderia não ter água no harvest, gastava isto, dispensava a água, e ganhava do mesmo benefício. Mas existe, por exemplo, este aqui, que no final do jogo, se eu colocar isto numa zona de criação de animais, por cada outro criação de animais adjacentes, eu podia pagar um dinheiro para ganhar mais um ponto. Este aqui também seria para uma criação de animais. Durante o harvest, eu podia descartar isto sem ter que pagar o custo de alimentar os animais. Portanto, estes equipamentos vão ser também importantes para melhorar a nossa performance. Isto são mais ou menos os campos. Então vamos passar agora para os animais. Existem também animais de desimediato e animais de harvest. Por exemplo, aqui os perus. Eu ganhava três moedas. se não tiver nenhum campo na distância de três. Neste caso seria mau, porque eu tenho sempre campos nessa distância, mas, por exemplo, vamos ver aqui os porcos. Se eu colocasse os porcos, eu ganho cinco e posso gastar até dois adicionais de trigo para ganhar dois adicionais de dinheiro por cada um. Portanto, eu podia colocar aqui, pegava quatro, na mesma, depois, quando fosse na fase de harvest, vão ver, está ali o custo, eu podia gastar dois de comida para ganhar, então, as cinco moedas e podia gastar comida adicional para ganhar ainda mais dinheiro. Normalmente é isto que os animais fazem. Transformam comida que se obtém nos campos em pontos de vitória ou em dinheiro. E depois existem também os imediatos. Isto dizia-me que ganhava três moedas se tivesse junto a outro podre, livestock, e se tivesse um espaço de dois. E ganhava também um equipamento. sendo que diz aqui que tipo de carta é que é e depois diz aqui que tipo de produção é que é. Neste caso, era o poultry, era meat, tal como os campos, só são de fruta, são de cereais, vegetais, porque depois uns edifícios fazem combinação também com os outros. Portanto, temos aqui estes, depois temos as construções. Vamos ver aqui exemplos. As construções também podem ser imediatas ou de harvest. Vamos ver se apanho aqui alguma de harvest. aqui está uma. Por exemplo, aqui este poço. Normalmente já dão mais pontos de vitória. Eu poderia, no harvest, pagar duas moedas para agostecer um de água em duas torres de água a um espaço de um. Ou então, quando isto entrava em jogo, pagavam um. Ou então, sempre que entrassem em criação de animais num espaço envolvente a adjacente de dois, este custava menos um. Portanto, eles vão dar vários benefícios, ganhar mais dinheiro, pontos, e vão fazer combinações com as outras localizações ao longo do jogo. Por fim, faltam só os edifícios. Habitualmente são mais caros e são pontuadores para o final do jogo. Ou seja, isto vão dar pontos. No final, por exemplo, cada criação de animais de carne no espaço 3. Vão dar dois pontos para cada tipo de campo do mesmo tipo. Pontos por edifícios semelhantes aos nossos, dos outros jogadores, por aí fora. Existem aqui muitos pontuadores mais para o final do jogo. Então, agora que sabemos mais ou menos como funciona o jogo, vamos dividir isto em etapas. Então, vai haver uma etapa, uma etapa de ações, e na etapa de ações podemos fazer várias coisas. Podemos construir uma localização, que é gastar uma carta da mão, jogá-la, construir uma torre de água, construir um silo, ir ao mercado e restaurar uma localização. Jogar a carta da mão é simples, temos-na mão, como fiz, gasto o custo, coloco-a. Construir um silo, tenho de descartar uma carta da mão e não tem custo, basta colocá-la. Para a torre de água, também tenho de descartar uma carta da mão, pagar então o custo, ela entra em jogo e entra com cheia de água. Vender ou ir ao mercado, é pegar uma carta, descartá-la, ganho duas moedas e pode-se ganhar mais duas moedas por cada comida que adicionar, até ao máximo de três comidas. Restaurar uma localização, está relacionado com o harvest. Pode acontecer uma localização, por não ser usada, ficar virada. Por isso, vamos ao harvest. Então, fazemos as ações todas, cada jogador, começamos com seis cartas, que retiramos daqui, tal como disse, podemos seguir a regra da quantidade de cartas que estão definidas para o modo inicial ou então configurar aquelas que queremos. escolhemos uma, passamos as restantes aos outros jogadores, uma ronda para a direita e outra para a esquerda, vai fazendo assim, até que gastamos as cartas todas, colocamos todas as localizações, podemos vender, podemos trocar, podemos ir buscar silos, podemos fazer essas coisas. Fazemos então a nossa ronda toda, vamos passar então para a fase de harvest. Na fase de harvest, é aquela fase em que vamos deslocar água, por exemplo, para os campos para produzir comida, isto vai produzir comida, e comida para os animais para obter dinheiro ou pontos. Podemos fazer isto na ordem que quisermos, normalmente coloca-se água e comida em cima do sítio onde diz o custo para sabermos que já a utilizámos, mas podemos fazer em qualquer ordem porque podemos, nos casos, precisar de comida para alimentar e depois pode gerar água, pode não se alinear fazer, por exemplo, todas as movimentações de água e todas as de comida e todas as de dinheiro. Intercalamos como quisermos para otimizar a quinta. Fazemos isto, neste caso, por exemplo, se alguma delas não for ativada, imaginem que eu, por exemplo, não tinha água para fazer isto, então, ela ia ficar vazia. Relaciona-se também com o planeamento que temos de fazer. Ela ia ficar por ocupar. Fazemos a fase harvest, isto, o que estava gasto saía, íamos a obter o dinheiro, tudo mais, e passávamos à fase do novo ano, onde avançava aqui, fazíamos o upkeep, no upkeep ganhamos sempre dois de água e um de comida para colocarmos onde quisermos e, então, inicia-se nova ronda, vamos ficar novamente seis cartas e, como tínhamos aqui uma carta, uma ocupação vazia, vazia, ou por restaurar, passamos a ter uma ação adicional para além de jogar a edifício, buscar o silo, buscar a torre d'água, trocar, vender as cartas por dinheiro, podemos, então, pagar um dinheiro como ação, descartando uma carta e recuperar o nosso campo. É a outra ação que podemos fazer. Fazemos quatro anos disto e, no final, vamos contar os pontos de vitória. Vocês podem obter também pontos de forma avulsa, alguns edifícios fazem isso, tenho aqui isto para marcar. No final do jogo, com dois pontos todos que têm, os pontos que têm nos edifícios, cada três moedas é um ponto, cada dois de comida nos silos, porque é o único sítio onde podem ter comida, não podem ter fora, se não tiverem espaço não podem guardar, cada dois de comida um ponto e, por cada torre vazia sem água, um ponto também. Somam as pontuações todas, os vossos pontos avulsos, os vossos pontos dos edifícios e têm a vossa pontuação final. Aqui no jogo tenho já também a expansão, o Grand Fair e o que é que há de novo? Bem, o conceito de silo e torre principal que nós adicionamos ao nosso toboleiro que nós construímos do início e existem algumas cartas que fazem combinação com estes silos e estas torres de água iniciais que permite ter cartas diferentes que são adicionadas também às cartas que já existiam, ou seja, há cartas novas na expansão. Depois, existem também cartas de objetivos que são definidas aleatoriamente algumas delas com somente o número de jogadores que vêm dar mais alguns objetivos para pontuar. Vêm dar aqui mais alguma valoridade ao jogo. Por exemplo, pode ser quem tem um maior campo de frutas e sempre que vai vindo de cada um, pode ser quem tem mais animais de criação de animais para trabalho, pode ser quem tem mais dinheiro, mais construções, portanto, pode haver aqui vários pontuadores que vão dar mais interesse ao jogo, mas o que provavelmente marca mais a expansão são as atrações. Existem todas estas, ok? Vamos escolher três para cada jogo e elas podem fazer muitas coisas. Temos aqui os tratorzinhos na cor dos vários jogadores para registrar aqui o nosso avanço e elas têm coisas diferentes. Por exemplo, vão permitir fazer pontuação, vão permitir ter equipamentos por exemplo para escolha como ações opcionais, vão nos dar edifícios gratuitos, vão ter cartas também disponíveis, vão dar pontos, vão ter multiplicadores, vão ter formas de ganhar dinheiro, vão ter outras formas de interagir, competição com corrida, portanto, vão ter muitas coisas que vão poder adicionar ao jogo, dando-lhe mais variabilidade. E basicamente é assim que se joga o Fields of Green. Então pronto, é mais ou menos assim que se joga o Fields of Green. estamos perante um jogo de draft, fazemos o draft da escolha das cartas que são quadradas e com elas construímos a nossa quinta que é o tema do jogo. Vamos lá ver, então vamos começar para o início. Nível de componentes, parece-me que estão bastante bem, trata-se de um jogo de cartas em que os componentes, a água, a comida, está tudo bem, até a nova expansão tem aqueles tratadores bastante giros, as cartas são ok, embora os textos estejam um bocado pequenos e se pode ter condicionantes, especialmente quando estamos a jogar com muitos jogadores porque depois temos dificuldade em ver aquilo que os outros estão a jogar. A nível dos componentes tem também uma particularidade que é como estamos a construir a nossa quinta ela pode ficar bastante grande o que vai ocupar bastante espaço de mesa e isso pode ser condicionante se não tiverem realmente mesas muito grandes ou se tiverem a jogar com muitas pessoas. Por falar em jogar com muitas pessoas eu diria que o jogo não necessita de ser jogado assim com tanta gente joga por exemplo bem a solo tem o modo solo que é bastante interessante e 2, 3 jogadores está ótimo embora possam querer jogar até aos 5 penso que o jogo joga até 5 não, o jogo joga só até 4 podem querer jogar de 1 a 4 eu diria que o ideal era jogar ou se quiserem jogar modo solo ou então até 3 também não estará mal no entanto o número de jogadores pode não afetar muito o jogo porque é porque jogamos todas as ações em simultâneo fazemos o draft escolhemos todos ao mesmo tempo construímos todos ao mesmo tempo fazemos todos o ar avançado ao mesmo tempo e gerimos o tempo e a produção ao mesmo tempo no entanto o jogo tem muitas relações entre as cartas e obriga-vos a estar a lê-las especialmente quando não as conhecem pode gerar algum AP alguma paralisia de análise isso pode ser complicado depois tem um jogador à espera dos outros e pode gerar situações desagradáveis portanto o ideal é jogarem não com muita gente e se forem pessoas que demoram mais ou menos o mesmo tempo a tomar decisões é muito interessante e o jogo torna-se muito fluido e muito dinâmico e consegue ser jogado por exemplo em menos de uma hora a nível de curva de aprendizagem eu diria que não é muito complexo com uma explicação as pessoas ficam mais ou menos a perceber o jogo podem não ser muito eficientes na primeira vez que jogaram mas a uma segunda penso que já estão em condições de poder jogar de forma mais eficiente uma coisa que não expliquei por exemplo nas regras é que por exemplo a comida que nós acumulamos dos silos não tem necessidade de estar a distâncias da produção só a água e os edifícios que dizem isso é que tem essa distância portanto a comida podemos acumular onde quisermos podemos guardar desde que tínhamos espaço para guardar não tem a ver com distâncias do ponto de vista da dinâmica de jogo ele não é muito interativo como já disse acaba por ser um bocado solitário e por isso mesmo pode ser jogado facilmente a um jogador com a nova expansão com a adição dos objetivos globais e destas novas cartas de atração que vem permitir tornar cada jogo diferente e haver mais competição e interação vem melhorar essa componente do jogo que eu diria que era uma lacuna não que não fosse bom há pessoas que realmente procuram nos jogos é isto mas há outras que procuram um bocadinho mais de interação de relacionamento com o outro para não se estarem a sentir ou não se estarem a sentir que estão a jogar um jogo sozinhas e o jogo agora com esta expansão vem trazer essa novidade e eu diria que vem tornar o jogo mais interessante nem que queiram jogar apenas só com os objetivos portanto a expansão é modelada podem adicionar os componentes que quiserem a parte dos silos e as toras de água principais também são interessantes para criar mais variabilidade em algumas cartas novas que foram criadas portanto eu diria que o jogo é interessante é um bom jogo joguem menos pode jogar em menos de uma hora e se for a um ou dois ainda joguem menos tem só o problema de ter uma caixa muito grande para aquilo que é só um jogo de cartas podia ser bem mais pequena era bem mais fácil de transportar a nível de grafismos está bonito acho que o jogo está giro eu pessoalmente não sei porquê gosto de jogos de agricultura apesar de não gostar de agricultura na prática mas acho que este jogo que está muito lindo está muito bonito e leva-nos para o tema do jogo eu pelo menos sinto-me que estou a gerir aqui a minha quinta e a otimizar a água por exemplo a água é muito importante neste jogo o modo como a otimizamos e penso que está mais ou menos tudo dito o Fields of Green um jogo que eu recomendo aqui na gama jogos um bocadinho mais rápidos um bocadinho mais leves mas ainda com muita profundidade naquilo que é uma verdadeira criação de um motor de produção ou não fosse isto uma quinta em que o objetivo é produzir então vá adeus um vamos lá ah 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 ah